No Bande Entrevista de hoje, o nosso assunto é empreendedorismo e a gente está conversando com o gerente da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE, Roberto Evangelista. Seu Roberto, antes de abrir um negócio, o que a pessoa deve se perguntar primeiro? Quanto tenho para investir ou que tipo de negócio de empresa posso realmente aplicar? Olha, eu diria que a primeira coisa a fazer é identificar uma oportunidade de negócio, é fundamental. Porque ao identificar uma oportunidade de negócio, você já venceu uma etapa fundamental, que é saber que ali tem possibilidade de se realizar um negócio concretamente com possibilidade de sucesso. Então, independe da sua vontade de empreender, vai envolver outras variáveis como a existência de uma demanda por um produto ou serviço que você venha, que a pessoa venha ofertar, que a empresa venha ofertar, a existência de um número expressivo de consumidores, a existência de uma concorrência, ou seja, de empresas que ofertam produto ou serviço mesmo que você vai ofertar. Então, essas informações são fundamentais. É claro que de posse da identificação, diante da identificação da existência de uma oportunidade real de negócio, você tem que ter capital para fazer esse investimento. E, normalmente, qual é o capital mínimo que um empreendedor deve ter para abrir um pequeno negócio? Olha, abrir um pequeno empreendimento, isso varia, né? Você pode ter empreendimento que você precisa de 10 mil para começar, tem empreendimento outro que precisa de 50, outro de 100, quer dizer, isso aí está diretamente relacionado com o tipo de empreendimento que a pessoa pretende fazer. E aqui na Bahia, nos setores de comércio e serviço, qual o tipo de negócio que já está saturado? Olha, é difícil identificar a saturação de negócio, porque você pode, mesmo existindo vários ofertantes, você pode fazer essa oferta de maneira diferenciada, com uma qualidade melhor, atender de maneira melhor expectativas do cliente, ver algum diferencial de produto ou serviço, uma perspectiva de inovação que possa ser mais atraente, mais interessante para o cliente. Quer dizer, a rigor, é pouco provável você encontrar uma atividade saturada, né? Eu acho que essa saturação, ou suposta saturação, está muito mais presente no tipo de oferta, na qualidade da oferta do produto ou serviço, do que na inexistência de uma demanda por esse produto ou por esse serviço. Então, o segredo, na verdade, é o empreendedor, ele está atento à criatividade, à inovação. Claro, né? Criatividade, inovação. Agora, uma criatividade e inovação articulada com o atendimento a uma expectativa, a um interesse, a um desejo do consumidor, ou seja, das pessoas ou famílias ou empresas que demandam aquele bem ou serviço que esse empreendimento oferta ou pretende ofertar. Então, depois que o empresário consegue definir o ramo de negócio que ele vai investir, quais são as outras análises de mercado que ele deve fazer para evitar os futuros prejuízos? Olha, uma informação importante é, primeiro, identificou uma oportunidade de negócio, ele quantificar a demanda pelo produto ou serviço que esse negócio vai ofertar. Ou seja, ele tem que identificar, claro que essa identificação é uma estimativa, o tamanho da demanda, da quantidade de famílias, pessoas e empresas interessadas naquele produto ou serviço que essa empresa ou pretensa empresa vai ofertar. Esse é um elemento. Outro elemento é analisar também a concorrência, quer dizer, saber quantas empresas também estão estabelecidas no mercado ofertando o bem ou serviço que esse empreendimento pretende ofertar. Identificou isso, também tentar identificar de que maneira essas outras empresas ofertam esse bem ou serviço, porque nessa identificação da maneira que a empresa oferta esse bem ou serviço, ele pode identificar, ele pode encontrar diferenciais que ele pode ofertar para os consumidores do bem ou serviço que ele pretende ofertar. Ou seja, a empresa X ou Y oferta produto X, produto concretamente, com tais e tais características. Eu posso também ofertar este mesmo produto com características diferenciadas, de uma maneira que seja mais adequada ao interesse, ao desejo do consumidor por esse produto ou serviço. Agora, saber escolher o local onde esse empreendimento vai funcionar também pode interferir no resultado das vendas? Pode, claro, claro. Essa identificação do local é importante, porque quanto mais próximo da demanda você estabelecer o seu empreendimento, melhor, porque você reduz custos da oferta desse produto ou serviço. Agora, esse não é um dado absoluto. Você pode estabelecer um empreendimento, ou seja, instalar um empreendimento um pouco distante de onde está a demanda pelos bens ou serviços desse empreendimento e também ser bem sucedido. Seu Roberto, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco tem mais dicas de como abrir um negócio. Não saia daí!